A Casa do Artesão é uma ação do Programa Gaúcho do Artesanato, PGA, que incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. O programa é responsável pela emissão da carteira de artesão, que viabiliza a isenção de ICMS para a circulação de produtos, a emissão de notas fiscais e a exportação de produtos com pessoa física, além da participação de exposições e feiras para comercialização dos produtos. A Casa do Artesão de Porto Alegre comemorou seus 30 anos com programações musicais, lançamento do concurso de presépios e oficinas de confecções de Papai Noel. Demais, né? Vale muito visitar a casa. Você encontra com alguns dos artesões e ainda bate um papo sobre as confecções de alguns artesanatos. Lá você ainda encontra lembrancinhas regionais, ótimas para levar para aquele amigo ou familiar que você lembrou. Faça uma visita. Nós adoramos! Música 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 Música